Ela é formada em jornalismo pela Facop e atualmente trabalha com a fotografia Newborn. O Café com Q de hoje recebe Zilanda Cardoso, que assina suas fotos como Zy Cardoso. Zy, muito obrigada pela presença e seja bem-vinda. Eu que agradeço em nome da nossa equipe pelo convite. É um prazer retornar à faculdade depois de um bom tempo de formada, nossa turma de 2005. É sempre um prazer voltar aqui e rever os professores, os amigos que se tornaram professores. Muito obrigada pelo convite. Você é jornalista e já trabalhou como fotojornalista. E como que foi essa introdução à fotografia? Acredito que a maioria das pessoas, assim como eu, fica um pouco indecisa durante a faculdade, que caminho que vai seguir. Eu, pra ser bem sincera, decidi no último ano. Estava até estagiando no Jornal Imparcial na época como repórter. E foi quando eu ganhei meu primeiro kit, kit de estúdio, câmera da minha mãe. E a partir daí eu comecei inserindo aos pouquinhos na fotografia, mas sempre paralela ao jornalismo. Mas foi tudo uma... uma coisa foi levando à outra, né? A gente vai se descobrindo, vai fuçando aqui, pesquisando ali, vai se identificando com o estilo. E por fim, terminei na fotografia Newborn, que é algo que eu amo, não me vejo fazendo outra coisa hoje. Amo o jornalismo também, gosto muito. Mas a fotografia Newborn eu me sinto realizada. É uma delícia trabalhar com os pequenininhos. E de onde veio esse interesse pela fotografia de recém-nascido? A fotografia de recém-nascido até é bem curioso, porque eu conhecia muito pouco, né? E quando foi em 2012, meu esposo me inscreveu no workshop de fotografia de recém-nascido. Só me avisou, ó, já te inscrevi no workshop de fotografia de recém-nascido. Você vai fazer. E aí eu fui, participei, gostei muito, apesar de durante esse workshop não ter um aprofundamento bacana, assim, do estilo, né? Mas isso fez com que me despertasse a curiosidade, pesquisasse, estudasse. A gente participou de um congresso de fotografia e a partir daí foi só estudo, até hoje não para. Cada bebê ensina pra gente algo diferente. E foi assim. Como foi trazer esse estilo fotográfico que é diferente aqui pra presidente, presidente de região? No começo foi bem, assim, complicado, porque a gente lida com uma pessoinha tão indefesa. A gente já fotografou bebês que nasceram prematuros de 34 semanas. São bebês que, às vezes, estão com imunidade, tem imunidade baixa, mas estava sem vacina, sem nada, né? Super delicadinhos. E aí, assim, rola aquele pré-conceito. Ai, mas eu vou, né, entregar meu filho que acabou de nascer pras mãos, né, de uma pessoa que vai fotografar. Ai, como são os equipamentos, o que que usa, se tem esse cuidado. Ai, essas poses, nossa, vai quebrar, né? Então, tem até clientes que no começo, assim, foram clientes de outro tipo de trabalho e quando teve o bebê, falaram, ai, eu tenho dó, não vou fazer. Então, aí a gente até começou a se inserir bem tranquilinho no mercado, mostrando como funciona. Os meios de comunicação foram dando uma certa abertura para a gente explicar como que é a fotografia newborn, o cuidado que a gente tem. E a aceitação hoje está bem, bem bacana, bem interessante, assim, né? Os pais estão um pouquinho mais confiantes. Mas no começo foi bem complicado, assim, para a gente poder traduzir de uma forma bem simples para os pais, como que funciona a fotografia newborn. E isso, está falando de cuidado, como que você se prepara para fazer uma sessão? A sessão newborn, né, a gente vai desde cuidado com os pais, a gente é um pouquinho psicólogo dos pais, porque a gente pega eles num momento, assim, de descoberta. Às vezes é o primeiro filho e aí chega em casa, né, com o bebezinho super novinho, que tudo que ele quer através do choro. E aí a mãe está toda perdida, está naquela fase de amamentação, desce leite, não desce, está amamentando, não está. Aí às vezes tem visitas em casa, então, assim, gira todo um processo e a gente vem para fazer uma fotografia. Então a gente toma cuidado com os pais, orienta os pais antes de cada sessão. Depois, durante a sessão, tudo que a gente faz com os bebês, a gente vai explicando o porquê que a gente está fazendo. Mas o bebê, ele acaba refletindo o nosso cuidado durante a sessão, porque se ele não estiver satisfeito, se ele não estiver gostando, ele vai chorar. E aí você não vai conseguir controlar. Então, vai os cuidados com os pais, né, essa pré-conversa com os pais. Depois, durante a sessão, sempre explicando como funciona. E tudo que a gente usa é tudo higienizado. Tecidos específicos para eles, ambiente preparado para eles, temperatura, umidade do ar, tudo muito, assim, específico para o recém-nascido. A gente prepara ele como se ele fosse voltar para a barriga da mãe, que é aquela segurança que ele tinha dentro da barriga da mãe. Tem que permanecer ali durante a sessão para a gente conseguir fazer um trabalho legal, né, expor exatamente o que é o bebê, porque a gente também não mascara o bebê que saiu da mamãe. A gente pega esse bebê, fotografa, ela vai ter aquela, olha, né, essa é a minha filha, meu filho, esse é o rostinho, a gente não vai alterar nada, né. A gente até evita um pouquinho de Photoshop, Photoshop tem, tem, a gente pode falar que não tem Photoshop na fotografia, mas a gente deixa o mais natural possível. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou em trabalhar com bebês? Eles mesmos. Porque o que acontece? No começo a gente se empolga tanto, compra tantos props, né, que a gente chama, tantos detalhes, cestinho, paninho e tudo mais, e chega lá, vai colocar na criança, ela não quer ficar no cestinho, ela não quer ficar de bruxo, ela não quer ficar de barriga pra cima, ou ela não gosta de ficar com a mãozinha aberta, então é um desafio imenso você fotografar recém-nascido, porque você nunca sabe o bebê que você vai receber. Toda sessão dá um friozinho na barriga, porque o pai e a mãe já vêm com aquela expectativa, a avó também ficou lá em casa, mas tá na expectativa, tanto é que durante a sessão as mães vão fotografando e mandando pro WhatsApp, pra família, olha como tá a sessão e tal, e... Mas nenhum bebê é igual o outro, então o nosso desafio maior na fotografia newborn é o nosso cliente, porque ele é... Tudo que ele for, se ele for manifestar alguma vontade, ah, eu quero fazer xixi, cocô, mamar, vai ser através do choro, através de uma... Cada um reclama de uma forma, tem uns que choram muito, tem outros que só dá uma... Mexe um pouquinho, sai um pouquinho da pose, então... Eles são o nosso maior desafio, assim, durante a sessão. E assim, qual que é o melhor momento pra fotografá-los? Sempre a gente orienta os pais nos primeiros dias, o ideal, assim, pra gente poder garantir um trabalho bacana, que a gente consiga fazer com que o bebê volte ao outro e fica nessas poses, assim, bem tranquilinho, seria nos primeiros dias. A gente sempre recomenda até o décimo segundo dia, né, porque depois do décimo segundo, vai chegando perto dos 15 dias, aí pode ser que o bebê tenha cólica depois. E aí tem bebê que tem hora pra ter cólica, tem bebê que não tem, às vezes ele fica traumatizado, porque tem aquela dor diária, né, tem bebê que tem todo dia, é super regrado. Então, depois dos 15 dias, a gente não pode forçar muito. A sessão newborn, ela tem que ser uma coisa tranquila, relaxante pra criança, ela não é estressante, o bebê vai estar o tempo todo dormindo, é um cuidado excessivo, quer parar pra mamar, ele vai parar pra mamar. Tanto é que de cliques mesmo, dura aí uma meia hora, 40 minutos, se a gente for somar todo esse tempo. O resto é cuidado. É um cocô que fez, a gente vai limpar, é um xixi pra trocar o pano, é o mamar, ou é o carinho da mãe, ou só quer ir pro seio da mãe pra se acalmar. Então... Eu vi que você prefere a luz natural, né, pra fotografar. Por que dessa escolha? Até pra mostrar essa suavidade, né, essa pele gostosa de bebê. A gente até gosta quando o bebê tá naquela fase de trocar a pele, que tá soltando, assim, tem pais, que às vezes já aconteceu de sessão, o pai limpar, tirar toda aquela pele pra poder a gente fotografar. A gente gosta de mostrar esses detalhes do bebê. E luz natural, eu acho que transmite. A gente tem que deixar a luz, assim, que ilustre esse serzinho, né, não é nada muito carregado. A gente tenta sempre, como a gente iniciou esse trabalho na casa do cliente, e foi algo que a gente, assim, a gente gosta de fazer, até porque a sessão fica um pouco mais personalizada. Então, sempre que tem alguma coisa em que a gente consiga usar aquela luz de janela, a gente usa. Senão, a gente acaba usando uma luz artificial, mas sem estourar aquele flash direto no bebê. A gente suaviza no ambiente pra poder deixar bem suave, essa luz bem tranquilinha. Minhas mães são super protetoras, né? Algumas já brigam com você por alguma coisa, ou você ainda não... Já rolou ciúmes. Porque, às vezes, durante a sessão, assim, pega o bebê, já começa aquele preparo. Então, assim, como a gente já orientou a mãe antes de ir pra sessão e chegou, a gente já vai, começa a enrolar a criança no rep, que a gente chama, que é pra poder fazer aquele casulinho, que é como se estivesse na barriga mesmo. Isso é o sonzinho do útero, o ambiente climatizado. A tendência do bebê é se acalmar. Ele vai ficar tranquilinho, ele vai sentir segurança. Aí a mãe fica lá, olha, pai, tem que pegar essa musiquinha, tem que gravar essa musiquinha pra colocar a noite pra dormir. Ó, tem que comprar esse tecido pra enrolar, porque senão em casa não dorme. E aí fica aquele olhar da mãe, assim, nossa, o que ela tá fazendo, que tá acalmando, e eu não consegui ir em casa. Mas eu tenho filhas também, eu também não consigo acalmar minhas filhas. É que pra sessão a gente prepara o ambiente, ele tá num ambiente confortável, né? Agora o bebê, tudo que ele vai, o que ele quer, ele vai tudo atrás do choro. Então a sessão é algo que é muito preparado pra ele, pra ele não chorar, pra ele ficar tranquilinho, né? Pra sessão. Você fotografou a Liz, né? Isso. E como foi pra você? Porque você foi fotógrafa, mas também foi a mãe. É o mesmo cuidado. A mãe, a cliente que chega e fica ali, Ai, né, o que que tá fazendo? Com a Liz também foi do mesmo jeito, foi metade e metade. Por mais que a gente tenha as técnicas, foi tudo muito tranquilo. E a gente fez com ela o que a gente faz com todo cliente, o mesmo cuidado, né? Mas a gente fica assim, né? Eu fiz, aí dá aquela sensação assim, nossa, eu sou, é minha filha, né? Mas é muito gostoso. É uma delícia. E aí a gente olha depois o resultado, é muito gratificante pra gente, assim, pensando em quanto profissional você ter, graças a Deus, esse dom. Eu falo que é dom, porque pra você trabalhar com criança, eles são muito sensíveis. E a comunicação com eles é bem, né, delicadinha. Não é tão fácil. Então exige muita paciência, muito jogo de cintura ali. E a paciência acima de tudo e você tem que amar, né? Independente do bebê que chega pra gente, que a gente pega, a gente assim, quer levar pra casa, quer ajudar a mãe, às vezes, trocar essa experiência. Porque a gente conversa com tantas mães que uma tem dificuldade de uma coisa, outra tem dificuldade de outra. A gente acaba ali, tentando ajudar de alguma forma, né? Simples, do jeitinho nosso, mas com base nas experiências. A gente tenta ajudar de alguma forma. Então, aí, fazer a sessão da Liz pra gente foi muito gostoso, mas não foi tão fácil. Ela também é um bebê que surpreendeu a gente. Ela não gostava muito de ficar peladinha, então, pra fazer até essa foto, a gente teve que fazer com todo cuidado, aquecedor em cima o tempo todo, transferir do colo pra colocar lá e é um clique e tirou. Então, não foi tão simples assim. E, pra encerrar, café com o quê? Ah, com muito amor, eu vou traduzir o meu trabalho. Com muito amor, muito carinho, muita paciência. E, é isso. Zy, muito obrigada mais uma vez pela presença. Eu agradeço. E agora, se encerra mais um café com o quê? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.